Deus, ó minha gente Vou fazer-me a dura estrada Minha alma ardentemente Quero erguer-se e está prostrada Longe está meu horizonte Uma luz resta-me ao longe Qual fogar em alto monte Deus, ó minha gente A quem vejo arrependidos As mãos que me negaram Já me as deram como amigos Mas dentro de mim arde Um sossego abraçador Um sossego Obrigado.